Tá atropelando a concorrência, Tchê Pão Tank, ao canal oficial WG Explode Funk Preto Chabuz, dentro da borrula crada, cordão de ouro, diamante da quebrada Preto Chabuz, dentro da borrula crada, cordão de ouro, diamante da quebrada Peça a Deus que me lembre do mal, que me afaste desses invejosos Cadê aqueles que se desamigo, todo bagulho tá louco, mas hoje tô no tojo Saco da borrula, tô sabendo que vai ter bailão E as tranqueira tô ficando louca, rebolando em frente do Megatron Pode aqui sempre ter uns vacilão, que vem pro baile só pra arrumar briga Mas tô ligeiro com esses covarde, com a segurança embaixo da camisa Mas não me timido, tô com a glock da cita E ramei lá noz, engatilha e atira Pa, pa, engatilha e atira Pa, 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 pa Puxa a Bú, rolê dando uma quebrada Rio pescoço, destacando a cravejada Dent da borrula, o bem bom não entende nada E os invejosos, hoje vai virar fumaça, Nike dos dois Hoje não vai embaçar, boa meia tá pra acelerar Os invejosos não vai aguentar A mercenária quer andar Fica no banco do novo jabá Quando é primeiro vai ter que me dar Ai, vai ter que me dar Tá pulsado na roupa que eu visto Tá de olho no carro que eu ando Com esses comédia eu não me timido E eu saco da glock Tá pulsado na roupa que eu visto Tá de olho no carro que eu ando Com esses comédia eu não me timido E eu saco da glock Pa, 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 pa Preto a Bú, dentro da bomba lacrada Cordão de ouro, diamante da quebrada Preto a Bú, dentro da bomba lacrada Cordão de ouro, diamante da quebrada Preto a Bú, rolê dando uma quebrada Rio Pescoo, estacando a cravejada Tenta Pú, bem bom não entende nada E os invejosos, hoje vai virar fumaça Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk O que é 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 que é